bom dia nação mais um vídeo aqui né Diego Torre vai embora, já vai tarde sem brincadeira pro meu lado rapaz eu não espero que ele queira botar o Vitoria na justiça né Diego Torre, 32 anos não fez nada aqui antes trouxesse o velhinho né nenê o Vânia Augusto também podia pegar as malas dele e se mandar lá pro Guarani de volta né só o que faltava aqui no Vitoria rapaz você vai ver tá pouco Diego Torre, bota o Vitoria na justiça tá de brincadeira pro meu lado rapaz você me deixa ele pode ir embora o Diego Torre, Thiago Lopes também manda embora também João Vitor, zagueiro, manda embora você me deixa Diego Torre vai embora, que falta que vai fazer rapaz, não é nem pra ter vindo de situação do Vitoria rapaz e até a pouco vai botar o time na justiça esse tal de Diego Torre aí você me deixa viu velho a gente que já teve escudeiro aqui aí vem o tal Diego de Torre que Diego de Torre que ele não tem nada né Fernando Torre é barril espanhola você me deixa viu velho é isso aí velho notícia dessa sexta-feira Diego Torre pode tá de saída do Vitoria e o quadril eu já falei que vai sair né fumaça recidiu e aí saiu o que tem viu tá de brincadeira pro meu lado se esse Diego Torre não cai fora ele já vai tarde fazer falta nenhuma Diego Torre saindo que 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 ajudou o Vitoria em nada 32 anos novo Nenê com 42 dia 17 Nenê faz 42 anos comendo na bola Giovani Augusto jogou aqui no Vitoria 5 jogos com 34 pra 33 anos tem nem vergonha podia mandar também nesse pacote aí Giovani Augusto embora e Thiago Lopes você me deixa viu velho mais uma vez tá de brincadeira pro meu lado se esse Diego Torre não foi embora né pra mim não faz falta nenhuma e David e Vitória fez gol hoje tirou tirou lá o o Verdinho o Verdinho sem mundial tirou o Palmeiras da 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 Copa do Brasil dois anos seguidos valeu galera se inscreve no canal compartilha e deixa o like tamo junto aí tchau 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 tchau